Aí pessoal, mais uma vez o pato está na área, hoje estamos na ilha de Luana, o tema que trazemos aqui é... Mitos dos bairros. Meu irmão, você já amarrou o capim para que o professor não desce aulas? Já tirou o dente e põe no telhado a fim de encontrar um brinquedo no dia seguinte? Pato na área, e mais nada, será que o pato dentro do tambor vira jiboia? Ei, saberemos hoje. Everybody feels one on one Esse ambiente, onde chamaram o pato e tudo, calma, calma devagar, devagar... Mamãe, calma! Mamãe! Meu Deus, calma! Esse ambiente, onde chamaram o pato? Não, esse ambiente, não fica isso! É um bom ambiente! Mas não força! Vai gostar ou quer? Espera, espera, espera! Estou o quê? Olha a pessoa que está me falando, está assim bem gordo! Olha a pessoa! Já ouviu de amarrar o capim para o professor não dar aula? Ai, não, nada! De pôr uma folha de planta no meio do caderno para tirar boas notas? Aquela já, já, aquela já! Pai, nunca amarrou o capim para não ter aula? Nunca, 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 nunca amarrou o palito aqui no cabelo para o pai não te bater! Eu também, quando estava a crescer, no meu crescimento, realmente aprendi isso! Quando o dente saísse, tinha que tirar por cima do teto e amanhã havias de receber um brinquedo! Mas depois tomei conhecimento que era mentira mesmo! Papai Noel é mito! É, é mito! Já viram Papai Noel? Eu nunca vi! Nunca viu? Eu nunca vi! Nunca te deu brinquedo? Nada! Não é brinquedo, nada! Nunca vi! Deu carro de lata! Nada, porque se nem carro de barro me deu! Não é brinquedo! Nunca vi! Nunca recebi nada do Papai Noel? Nada! Dentro, é só mito, é só de matar dentro, no ar, no muro, não sei onde. Saí brinquedo! Em cima da casa, porque quando acordava, vi brinquedo! no alto mar porque você não conhece o alto mar nunca estive em alto mar nem mais próximo da costa é o máximo mesmo espuma olha a criança não mente é por aí então pronto tem muito muito angolano bonito na rua, carro bonito mas no cubico dele, fogão de quatro bocas só uma é que acende e dorme na cama de dois pisos dois pisos, cama de dois pisos é que é bliche? ah, dois pisos é bliche? eu não sabia, eu vivi muito tempo fora é bliche fogão é bliche não o mais chato o mais chato é você aparecer bem bonito na rua vive no cubico do top e dorme na sala é bliche sexta-feira 13 é dia de azar? não, pra mim é dia de azar eu tenho visto dizer que é dia de azar mas pra mim eu não acho que não não nunca teve sorte no dia 13 uma sexta-feira sorte? não, não, não nunca lhe ganhou assim uma dama uma sexta-feira 13 isso é coisa cotidiana era mito e a partir de agora passou a ser verdade porque eu estou aqui com uma amiga minha que eu pensava que não fosse estar comigo hoje mas hoje está comigo e não é dia 13 mas ela como nos conhecemos dia 13 ela não é um mito, ela mesmo é a verdade você está falando que é essa jambua aqui de 3 azar 3 azar 3 azar eu gostei dessa motora eu vou falar a tua eu vou falar a tua assim, você que eu meteu na rua o top aí está à tua espera para te bater você amarra palito de fósforo na cabeça o top aí não te bater é certo? é só um da minha filha então você que ainda vive no cubico do top mesmo que tem 40 anos se sabe que vão te ralhar pombora palito marmanjo tem outro mito também que diz se a mulher deixar a cueca dormir no fio a noite o espírito lhe engombela é verdade é verdade pato é verdade é verdade é não pode deixar tem que a cueca tem que dormir dentro sim senhora dorme dentro não pode deixar mas nunca marroca pinto o professor não dá aula não, não pode nunca amarrou capim mas já ouviu né já ouviu amarrar capim não, amarra capim nunca encontrou capim amarrado num tom quintal às vezes são dois filhos nunca nasce fiel lá não, não pode amarrar estamos a falar de mitos dos bairros que mitos é que o senhor já ouviu na sua vivência? olha, eu saí daqui em 85 sou bolseiro e então não consigo dizer então ouviu mitos lá onde foi na bolsa não entendo nunca ouviu sexta-feira 13 dia a dia, sabe? olha, até na China tem sexta-feira 13 que não existe em nenhum em nenhum uma vez não, não tenho assim na sexta-feira o senhor bebe? não não bebe? não esse corpo é de água vê pra mim um bocadinho sanolento é mesmo salgazoso você é muito chato na ilha dizem que quando se morre alguém o peixe aumenta é mito é mentira é verdade é verdade é verdade quando morre alguém o peixe aumenta 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 toda a bicicleta quando você fica toda a bicicleta o peixe vai aumentar não te atropela senão o peixe vai aumentar e o peixe do famoso também já ouviram que pato quando fica quando lhe fecha no tambor depois vira jibonha já ouviram? não, pato quando lhe dá uma bebida pode não virar jibonha mas vira cobra não dizem que quando o pato é colocado num tambor depois do fechado ao abrirem ele transforma-se em jibonha acho que ela vai responder melhor não, acho que isso é mentira é? jibonha é só sempre mulher sempre mulher olha só vou me pôr porque vou você não é facebook im deux só vamo te pallin' só vamo te experimenting ahahahahahahahahahah óbrio também quando põem o pato no tambor se lhe fecham sai jibonha agora vai ser mandal já escutei ahah O pai já ouviu também alguns mitos? Alguns contos populares que é só e dizem, mas nunca aconteceu. Não, nunca mais. Qual mito? Mito em que termo? Não estou a ver esse mito. Não, tem vários mitos. Por exemplo, os jovens amarram capim para o professor não aparecer. O pai já ouviu falar disso? Não. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi. O pai também já ouviu? Não. Amarrar capim para o professor não dá... Não, é mentira. Atenção, não estamos a falar em casa para fazerem, porque isso é mito, é mentira, não dá certo. Quando criança, a mãe se calhar vai concordar comigo. A mãe, acho que a mãe vai explicar melhor. Quando criança, as crianças aprenderam durante muito tempo. Quando o dente cai, põe no teto. Para quê? Para que faça? Para que solte. Para vir brinquedo. Para vir brinquedo. Não é mito. É mito. Um dos mitos que muita gente conhece é o fato de que se fecharmos o pato no tambor, quando abrimos ele vira jiboia. Eu disse que íamos tentar, tentamos, mas o pato nunca abre nesse tambor. Irmão, tudo bem? Tudo. O que é o mito que você conhece? Não, não conheço nem. Não conheço nem o mito? Não. Você nunca amarrou o capim? Não, nunca, não. Nunca poste papel na testa para passar o solúcio? Já, já. Passa mesmo? Passa. Passa assim. O solúcio é como? O solúcio é como? O que é que acontece numa sexta-feira 13, Cotas? Sexta-feira 13, acontece boi de açaí ou cai boi de coco mesmo? Não, os coco agora não estão a cair. Mas açaí tem aparecido muito, os açaí. Também quando cai coco na cabeça de alguém, porque aquela pessoa é malaique. É zarado. É zarado. Quando cai coco na cabeça, é zarado? É zarado. Também dizem que quando cai um coco na cabeça, traz açaí. Você aqui na região tem muito coco? É ué, aqui na floresta. Nunca caiu na cabeça de alguém? Como, como? Nós é que é tramo de propósito. Muita gente deixou de ter gato preto em casa por esse mito. Por achar que vai ser conotado com feitiçaria. Não. Gato até é um animal que a gente cuidamos como se fosse um cão. Dizem também, se tirar a rameira do cão e pôr no tolho, você consegue ver a alma do outro mundo. Mentira, é mentira. Isso nunca... Isso é mentira. Até dizem, dizem até que até dos cães, nós que andamos, tira a sua... Quem vê uma... Olha, tira a sua rameira do cão na tuas vistas, vai ver. Tudo que o cão vê, a gente vai ver. É mentira. Já ouviu aquela teoria? Que em África não é ateu. Ateu é termo-europeu. Em África ou é religioso ou é feiticeiro. É verdade. É meu nome? Aqui é África, meu irmão. Ou é da igreja ou é feiticeiro. Ah, porque é ateu. Ateu é termo-europeu. Aqui é feiticeiro. Aqui é Bruxo. Não, pá. Eu ajudei meu avô. Será que tem algum mito para a sogra? Para a Imboa. Não sei da Imboa, nada. Nada, não acho. Conhece algum mito da sogra? Mito da sogra. Sobre a sogra. Existe. E é o mais complicado, meu filho. É o mais complicado. Ô Pato, o bocado estava aí a cantar uma música do Dom Caetano que dizia Só cana o afundo, a sangue, a palanca ioto. Mais vale amantizar a viúva do que a separada porque a separada é uma palanca ferida. Quando lhe der um dia na cabeça, volta para o marido antigo. Escreva para não esquecer, você é jovem. Não precisa escrever, está gravado. Ah, está bom. Então é daquele braço. O mito que realmente é que as pessoas praticamente têm mais dúvida é o seguinte, dizem por causa da sereia, né? Pronto. Às meia-noite dão comida na quiada. Muita gente fica até que cinco horas a quiada não aparece. Não é mentira isso. Dão comida não, mas à meia-noite não. À que hora? Mais ou menos durante o dia, conforme a programação. Não é? Sim. Dizem também aqui, se morre alguém na praia, os peixes aumentam, é verdade? Não, não aumenta não. Aquilo é, às vezes, se aumenta é mistério. Ascalema também, ascalema. Ascalema, ascalema... É mito ou não? É mito, sim, de 15 em 15 dias. Sobe, mas não dá danos nenhum. Há aí um slogan, há aí um mito, que as pessoas que não são da ilha dizem que se não morre gente não vem peixe, mas isso é já para denegrir aqui a nossa tradição. Nós não temos nada a ver o peixe com pessoas que morrem. Nós temos uma precisão de pescar muito diferente das outras pessoas do litoral, porque nós adoramos o peixe e vivemos da pesca. Duvido, risca, risca. Já risquei, já fez. Já está. Olha, olha, isso é bom. É isso que a gente procura no programa. Alegria, boa disposição. Então, epa, também tinha uma que quando tivessem, quando não tivessem zangados, né? Depois tinha que, tem que se cortar meu inimigo, ok? É assim, ok? Ui, 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 ui. Corta, corta aqui, ui. Não falo mais contigo. A partir de hoje não fala mais comigo. Já? A partir de hoje... Está cortado, está descortado. Não fala mais comigo. Você, você, a inimizade é recente. Não será com o dedo. Você está entregando o coração. Não será com o dedo. Já amarrou capim, porque o professor não dá aula. Já amarrou capim para não levar com a régua. Levei. Também tem outra. Por uma planta no meio do caderno para tirar boas notas. Olha, isso também realmente é verdade. É verdade. Já fizemos. Já fizemos. Mas você fazia, a senhora fazia porque só tirava negativo. Não, tirava positiva. Ajudar. Você que já tem na positiva, está precisando mais ajuda de quem? Não, mas também tem que ter ajuda. De quem? Era mesmo assim? A cabulação já. A planta que traz azar. Isso é complicado. Por exemplo, dizem que no dia da que anda, à meia-noite, dá onde comer a que anda. Mas muita gente fica acordando até às cinco e não vê nada. Isso aqui já é entre eles. Os mais velhos dizem isso. Nós também estávamos tanto tempo aqui na ilha e nunca vimos isso. Nem sereia, nem nada. Para mim não existe, mas é um mito. Antigamente também diziam que as pedras da ilha andavam, né? Sim. Todo mundo tinha que chocasse, né? Nas pedras. Diziam que as pedras andavam, né? Sim, sim. Está grosso. Saiu da disco, está grosso só porque as pedras andaram, né? Ele é que andou normalmente. Realmente ele é que andou. Vem, Mocota. Vem, Mocota. Ele é que andava, né? Sim. Sei que vai contra a pedra, não. Pedra vem contra a trigo. Mocota. Vai concordar comigo sobre as pedras da ilha, que diziam que andavam, né? Praticamente não andavam, só mexia, um coche. Mexia só um coche. Há um conselho sobre segurança, que eu gostava de partilhar com os mais velhos, que dizem que a melhor segurança para casa não é pôr cães nem câmeras de segurança. Desculpa a redundância. Mais vale colocar alguns capos mesmo no muro, porque o gatuno nem se dá trabalho de pular. Já sabe que é casa de pobre. O gatuno não pula, aquela casa de pobre. Onde tem cumbu, é casa que tem câmera e tem que cuidar do cocão. Depende do gatuno, porque o gatuno também tem classe. Olha, em tempos fui visitar um amigo mutilado até, só tem uma perna, e disse que lhe roubaram sapato. Eu disse, pô, quem rouba um sapato deve ser um mutilado. Ele disse, não, são gajos bons, até cuecas rotas eles levam. Olha, por acaso, foi um jovem fazer manutenção no ar-condicionado lá na minha casa. E lhe perguntei, quantas casas a cobrar por ar-condicionado? Ele disse, mocota, o mesmo de sempre. Eu disse, e qual é? Ele disse, já esqueci, mocota. Como é que você esqueceu de me cobrar o mesmo de sempre? Já fugiu o caixão vazio? Ei, já, 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 no Rangelo, no Rangelo. Olha, olha, o tio também, o tio também fugiu o caixão vazio. Eu fugi também o caixão vazio, quando era criança eu fugi o caixão vazio. Fugi o caixão vazio? Mesmo sem o morto estar dentro. O caixão mesmo aparecia? Aparecia. Eu também fugi o caixão vazio, já houve pânico nas escolas onde eu estudei, mas eu nunca vi o tal caixão vazio, o caixão vazio, o caixão vazio. Ele disse o nome, o nome do tal desbandido, porque tiraram esse nome na novela Bem Amado. Os mitos que eu acho e que conheço aqui na ilha são aqueles que as nossas avós e os nossos ancestrais nos ensinaram, respeitar as tradições, isto é, na altura dos deveres da festa da ilha, nos deveres dos óbitos, no que diz respeito aos calundus e outras coisas inerentes à tradição, fazermos os devidos deveres para que não nos aconteçam coisas ruins no futuro, não é? Você não usa calça, por quê? Como? Você não usa calça, você usa calção. Se eu não uso... Calça, por quê? Você usa calção. Não, depende do ambiente, pai. Você é porque tem ver, você usa calção, por quê? Não, o problema é que aqui é na rua, na rua, quando a peça é de rua, nós temos que nos vestir adequadamente, adequado ao ambiente, por exemplo, aqui na praia eu devia haver de chinelo, até ter um chinelo no carro. Foto de banho, tem? Foto de banho. Não aguenta as minhas pernas trabalhadas, Cota. O problema é que se eu venho de foto de banho, Cota, o programa não sei se vai no ar. Até vai com mais facilidade. Dizem que lamboula é tipo um homem bandido, tem boi de pico, mas cuia? Mondengue, 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 lamboula é grande a peixe. Mô, Cota, eu sei. Eu sei, que dá a chamada peito alto. E é mais cagado, hein? Eu vou me convida só meu colega Samorí para ver com mais lamboula. Samorí. Depois eu vou falar com Samorí. Teremos um contact muito direto para ver se a gente chega no bom processo de encontrar um tempo. Um contact com Samorí labial, né? Exato, Samorí labial. Um contact com Samorí labial. Um contact com Samorí labial. Muito bem, obrigado. Dá um beijinho aí para o Samorí. Um beijinho, manda um beijo. Não, um beijinho para o Samorí. Opa, estou aqui contigo, Bade Pedrão. Bade Pedrão. Bade Pedrão, tá se bem. Aquele que você deu beijinho é roxa. Boa continuação e fazem sempre isso. E bom trabalho para vocês. Onde vão, sejam firmes. Obrigado. Vou fazer com os pais pato na área. Sabe como é que é pato na área? E mais nada. E mais nada. Não espera a brincadeira, não virá. A brincadeira está longe. Mesmo o papai Noel, tipo, nada. Que essa mãe ria. Ganhou e mexe o Bartolomeu. E mexe o Bartolomeu contra a triga área. Sabe. Chega. Eu vou só tirar o pé como o pambora. Eu vou só tirar o pé, só passar, ué. Eu aqui não consegui virar shiboya. Eu aqui não consegui virar shiboya. Vou ver se consigo no outro lado. Eu vou só acontecer aqui. Tadak, tá, bara. Ah! 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 Ah!